Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui representando a Câmara de Vereadores de Eldorado do Sul para parabenizar a Escola Davi pelos 50 anos de história, mas em especial para agradecer os relevantes serviços prestados à nossa sociedade. Parabéns a toda a família da Escola Davi. Felicidades! Pessoal, é uma satisfação muito grande atualmente ser o diretor da Escola Davi Guia Neto, uma escola tradicional, que tem uma história, que vem crescendo junto com o município de Eldorado do Sul, ao mesmo tempo que essa satisfação, essa honra, é um desafio. A Escola Davi Guia Neto, por estar no centro da cidade, é uma escola que tem uma comunidade muito ativa, uma escola que tem uma comunidade muito heterogênea e, ao mesmo tempo, participativa, atuante, que cobra e quer uma escola melhor. E esse é o nosso objetivo, transformar cada vez mais a Escola Davi Guia Neto em uma referência no município de Eldorado do Sul. Então, parabéns, Davi Guia Neto, por 50 anos e muito feliz de estar aqui e fazer parte dessa história. Oi, pessoal! Estou aqui para falar um pouquinho do Davi, da minha história do Davi. Eu entrei no Davi faz 38 anos que eu entrei no Davi, que era um prédiozinho lá. Hoje estamos já com bastante procedimento, funcionando tudo bem. Continuo até hoje no Davi, trabalhando, com bastante vontade ainda de ajudar as crianças, dando merenda para essas crianças aí, gostando do que eu faço, né? Passei por várias direções, tudo muito bem, graças a Deus. Tenho só agradecimento até hoje, tá? Dando merenda para os alunos, para os netos agora dos alunos, né? Os filhos dos alunos. Isso é muito importante e muito gratificante para a gente que trabalha nessa área aqui. Parabéns pelos 50 anos do Davi, que Deus abençoe e derramos as bênçãos em todas as trajetórias que o Davi já teve e que terá por frente. Como ex-aluno da Escola Davi Guia Neto, quero saudar pelos seus 50 anos de história. Entrei na escola em 1976, na terceira série do primário, ainda nas dependências da Escola de Madeira, situado na antiga rua Sarmento Leite, à frente de onde é hoje a Escola Davi Guia Neto. A história do Davi se confunde com a história da nossa comunidade. Por essas dependências, se passou todos os movimentos para fortalecimento das lideranças e também das entidades da nossa comunidade. E quis a história e o destino que a primeira administração municipal se instalasse exatamente nas dependências da escola. O gabinete da diretora Maria Helena Caram, em 1º de janeiro de 89, serviu exatamente para ser o gabinete do prefeito então eleito Jaime Consati. E as salas da Escola Davi Guia Neto serviu para as primeiras reuniões do primeiro parlamento eleito por Eldorado do Sul. Parabéns Davi, parabéns comunidade pela tua pujança e pela tua história.